E aí atirador, beleza? Hoje eu vou fazer um teste de diminuição de recuo com a carabina B19 Essa é a minha carabina, está um pouco diferente porque eu troquei a coronha dela Substituí a coronha de madeira pela de polímero para dar um visual mais tático Eu vou estar utilizando uma lata de chumbo Promagno, uma lata cheia para estar colocando a soleira dela e medir a distância com que a carabina vai empurrar essa lata Vou fazer o teste com ela original, depois vou fazer com preenchimento de coronha e também preenchimento de coronha e com a luneta Então vamos para o teste Vou começar pelo teste da carabina original Ela pesa 2,869 kg Vou efetuar o disparo e vou medir o quanto que a carabina empurra essa lata de chumbo de distância dela 22 cm Agora vou fazer o preenchimento da coronha E o que eu fiz? Peguei um caninho de alumínio de 1 polegada Derreti a chumbada e joguei aqui dentro Esse cano está pesando 513 gramas Aí eu peguei uma calça Costurei ela e vou colocá-la aqui dentro Enrolar E colocar aqui dentro Agora eu vou realizar o teste com ela Com preenchimento de coronha A carabina está pesando 3,395 kg 14,5 cm Agora eu vou fazer a instalação da luneta Colocar essa luneta nela E está pesando 6,89 gramas Carabina com luneta instalada Ao final ela ficou com 4,85 kg Vamos realizar o disparo novamente Ficou com 11 cm de recuo E aí galera Realmente deu um grande resultado Agora eu vou falar um pouco mais De estatística E de números A carabina original Sem preenchimento nenhum Ela teve um recuo de 22 cm Quando eu coloquei O preenchimento de coronha dela De 500 gramas Esse recuo caiu para 14,5 cm Ou seja Houve uma diminuição de recuo de 35% Depois que eu coloquei a luneta nela O recuo diminuiu para 11 cm Ou seja, caiu mais 24% Então se a gente comparar Ela original E depois Com o preenchimento de coronha E a luneta A gente teve Uma diminuição No recuo de 50% Então para quem curte Um tiro apoiado Como eu Que quer uma carabina mais pesada Com mais estabilidade E precisão É uma ótima ideia Estar fazendo preenchimento de coronha E colocando uma luneta Que fica muito Além da arma ficar bonita Ajuda muito na precisão E tira a longa distância Pessoal Mais um vídeo Espero que tenha gostado Valeu Ah, e lembrando Aproveitando que você está aí à toa mesmo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Para você receber as notificações E os novos vídeos Que eu vou estar postando Muito obrigado parceiro E até a próxima